Família, rapidinho, urgente, a mãe de Sara Mariano, a dona Dolores, cedeu uma entrevista ao Alô Juca e ela falou bastante coisa totalmente transtornada sobre o caso e nós vamos analisar isso agora, é lógico. Mas primeiro, antes de tudo, eu preciso fazer aqui uma pergunta a vocês. Você que tá me assistindo aí, você tem o desejo de trabalhar com internet? Ter uma grana a mais? Uma renda extra? No final do vídeo tem um recado ungido, marudo, sobrenatural que pode lhe ajudar com isso. É trabalhar na internet com inteligência artificial. E eu tenho convicção que você está muito curioso sobre isso. Daqui a pouco eu retorno aí com esse recado. Eu creio que a justiça de Deus está sendo feita. E eu estou feliz pelo seu trabalho, viu, Marcelo? Porque você é uma pessoa que... Deus abençoe, que a justiça de Deus coloque ele no indivíduo lugar deles e que eles paguem por o que eles fezem, né? Dona Dolores, não sei se a senhora sabia disso, mas Bispo Zadok, A gente consegue botar a foto dele aí, de Bispo Zadok? Vê se você consegue botar, já sei a foto, Bispo Zadok. Esse daí, deixa eu ver se é Gideon. Tem Gideon e tem o Bispo Zadok. Esse é Gideon. Esse daí é Gideon que foi preso agora pela manhã. Bispo Zadok. Esse outro aqui, olha só, a gente vai... Bispo Zadok, muito bem. Bispo Zadok. Não, aí foi a matéria que nós acompanhamos. Bispo Zadok. É o de camisa branca. Esse aqui de camisa branca. Deixa a gente colocar aqui. Olha só. Vai descendo mais. Vai mais, vai mais. Aqui, pronto. Nós estamos ao vivo. Esse daí, gente, é o Bispo Zadok. Esse aí, Dona Dolores, se dizia amigo da sua filha. A informação que nós temos de que ele cantava até com ela, viu? Ele é cantor gospel também. E ele pregava nas igrejas. Se escondia na palavra de Jesus. É isso mesmo. Esse bandido aí se escondia atrás de uma bíblia e matou a filha da senhora. Pois é. Eu creio que a justiça de Deus está sendo feita, né? Não tenho muito a falar porque, no momento, é um momento, assim, de alegria por ele estar preso, né? E eu sei que falaram aí, né? Posso falar? Eu sei que falaram que diz que ele é o caso de Adelan, né? Foi falado na Lujuca também, né? Que Adelan confessou que ele era o caso. Mas eu creio que tudo que eles fizeram com Sara, que é Adelan e esse Zadoka, né? Porque eu não chamo de bispo. Esse é um demônio, rapaz. Esse é o demônio em forma de gente se escondendo atrás da Bíblia. Eu creio que Deus vai fazer você se arrepender de tudo que vocês fizeram. Porque Deus é justiça. E eu creio em tudo que pode acontecer com a mão de Deus sobre você, infeliz. Se passando para o bispo, se escondendo atrás da Bíblia, escandalizando, falando, fazendo outras pessoas serem envolvidas sem ser. Você, no caso, são vocês que são os únicos demônios, mas que Deus coloque a mão sobre vocês. Você, seu sadóquio, jadóquio do capeta dos infernos, você, o seu lugar é lá no quinto dos infernos. Eu não tenho lugar lá, não. Você adiantou a viagem da minha filha para o seio de Abraão. Você não pensou que você poderia estar colocando a sua alma no inferno? Porque você colocou. Essas palavras que eu estou falando são bíblicas. Que você adiantou a viagem de Sara para o seio de Abraão. E o seu, em vida, é, meu filho. Se arrependa, em nome de Jesus. Se arrependa de coração. Porque eu lhe perdoo. Eu perdoo também, Maderlan. Mas eu quero conversa com vocês só no céu. Conversa com vocês aqui na terra da forma que vocês vivem. Porque do jeito que vocês fizeram com a minha filha, queimaram a cara da minha filha, isso é coisa de viado. Não é não? É coisa de que não é homem de verdade. Porque se você fosse homem de verdade, você não ia fazer uma coisa dessa. Viu? Ainda querer aputar o cadáver. Ei, meu filho. Se arrependa. Mesmo você se arrependendo, Deus vai colocar a mão sobre vocês. Porque o que eu peço é a parte de Deus. Que Deus venha pesar a mão sobre você, e Ederlan, e esses outros compassos. Dona Dolores, o outro preso, a gente vai colocar a foto aí. Para quem está chegando agora, por favor, Jessé, troca a foto. Tira Zadok. Eu não vou chamar essa pessoa de bispo. Não chame, não. Para mim, não é bispo. Não é. Agora, Gideon, correto? Pronto. Algemado, preso. Já na delegacia de Dias Dávila. Então, já temos aí mais dois. No Ederlan, são três pessoas envolvidas. Gideon pegou a filha da senhora na casa dela em Valéria e a levou para Zadok. Chegando em Pitanga de Palmares, Simões Filho, esse rapaz aí deixou Sara e Sara entrou no carro de Zadok. Participou também da morte da sua filha. Sim. Eu quero dizer para vocês, Gideon, para vocês, Gideon, que eu, essa mulherzinha que vocês estão vendo adiante da câmara, e o que todos vão ver, é uma mulher de Deus. É uma mulher de Deus. Deus me revelou dois meses antes que existia um pastor e outro homem mais mago do que esse pastor que iria matar minha filha. E eu falei para ela desesperadamente, vocês estão adiante de uma mulher de Deus. Uma mulher que Deus revela e cumpre se não obedecer. E a Sara adiou a viagem. Eu disse para ela, Sara, em nome de Jesus, saia daí, porque vão te matar. O Ederlan vai te matar. A Sara avisou a ela? Avisei. Dois meses antes eu avisei. Com essas mesmas palavras? Com essas mesmas palavras que eu estou falando. E ela disse o quê? Mãe, eu tenho uma agenda que está cheia, mãe. Se acalme, mãe. Eu não posso ir agora. Eu disse, minha filha, em nome de Jesus, cheguei, ligar para outra. Sara, não me liguei chorando. Foi revelado em um sonho para a senhora. Foi revelado em um sonho. O qual, Deus me mostrou a primeira vez, antes de eu ver Ederlan, Deus me mostrou que ele era um monstro. E eu falei, ele ficou botando na cabeça da Sara que eu não era crente de verdade, que eu era pessoa do mundo, que eu fui pessoa do mundo, que eu fui, sabe? Ele achou que eu era terrível. Mas, na verdade, era o demônio que estava falando que eu era terrível. Porque o demônio, ele não gosta de pessoas de Deus. e quem gosta da Dolores, só a pessoa que pertence a Deus. Porque eu tenho um gênio que vem do alto do céu e o diabo, ele não gosta. E eu quero dizer para vocês, seu Gideon, eu vi você, eu vi você e vi esse pastor, esse pastor do Satanás, porque ele não é pastor, não. E nem bispo, como sim, foi falado aí atrás que eu falei, que já eu soube que a Adelã confessou que vocês são amor, são amantes. Tiveram relacionamento. Tiveram relacionamento. Então, é por isso que você quis apagar a imagem da minha filha, mas você pagou aqui na terra. Mas, para Deus, você não apagou. E você, Gideon, você também vai pagar o preço, porque eu coloco adiante de Deus toda a sua vida, adiante desses Adok, e de Ederlã, eu coloco todos nas mãos do Senhor. E que a justiça de Deus seja feita. Viu? É muito difícil para a dona Dolores, diante de tantas novidades, tantas novidades nas últimas doze horas, dona Dolores, a prisão desses canalhas que participaram. E olha só, atenção, seguidores, atenção, vocês que acompanham o Alô Juca, vamos ter novidades ainda hoje, viu? Vamos ter a prisão de mais uma outra pessoa. Essa é a informação que chega. Já tivemos aí a prisão de Ederlã, lembra? Tivemos agora a prisão de Zadok, que eu não vou chamar esse canalha de bispo. E tivemos agora a prisão de Gideon. Gideon, nós temos a imagem de Gideon. Bota a foto também agora, Jessé, a foto de Zadok, que foi preso ontem à noite na localidade Gameleira, que fica na ilha de Itaparica. Esses aí já estão na delegacia de Dias Dávila. Nós estamos com a equipe lá também pronta, com a equipe posicionada. Daqui a pouco eu vou chamar direto de Dias Dávila, a outra equipe do site Alô Juca, Repórter Jamers, que já está lá também acompanhando toda a movimentação. Parece que o delegado Euvaldo Costa vai falar com a nossa equipe ao vivo. Essa informação que nós temos, ele vai conversar, vai falar, vai passar detalhes das prisões. Dois mandados de prisão cumpridos nas últimas 12 horas pela Polícia Civil. Dona Dolores, e vem mais aí, viu? Vem mais. Tem uma mulher também que pode ser presa a qualquer momento. A informação que nós temos. Pois é, o que eu queria falar é que meu coração está sendo aliviado, né, por causa de tudo isso, né, que está acontecendo, né. Ontem eu estava na igreja lá, eu estava na, eu estava na, lá no, na Casa do Olheiro, né, a gente está numa campanha, e Deus é tão fiel que já tinha terminado o culto quando a gente soube da notícia, quando você, pessoas maravilhosas de Deus, ligou para o pastor, né, que é o Marcelo da Lujuca, né, e deixa eu falar só uma coisa, porque eu sei que a Derlan vai ouvir e vai me ver. A Derlan, eu quero que você olhe bem assim, direto em mim. Eu nunca tive essa imagem que poderia ser, você poderia ser homem de outro homem. Eu nunca imaginei que você poderia ser gay. nunca, nunca essa imagem entrou na minha mente. Vem entrar agora porque eu estou sabendo, porque eu não sabia, eu não tive essa visão de você. Mas Deus é fiel, Deus faz com que tudo venha à tona, tudo seja revelado, e a mais, não vai ficar impuno, porque todos vocês que estão por trás da morte da Sara, Deus vai fazer com que vocês confessem, confessem, em nome de Jesus que vocês não saiam daí, saia daí só, Deus sabe. Estavam utilizando a sua filha, né? Com certeza. É o que me dói é saber que minha filha é tão inocente, A Derlan, minha filha é tão inocente, e você preparar uma agenda para ela ir para ela. Eu acredito que essa mulher só foi para trair. essa mulher foi só para trair. Pode falar, Dona Dolores, estamos ao vivo. Eu acredito que essa mulher só foi para trair, porque os dois homens estavam no sonho, tá? A senhora teve essa revelação, a senhora sonhou que a sua filha iria ser assassinada, isso tem dois meses. Dois meses atrás, antes de acontecer, eu tive essa revelação em sonho que aparecia dois homens e ele vinha dizendo que não, porque ela estava separada e queria ver a filha, né? No sonho eu via. E aí, eu via, ele disse, não, a gente quer levar ela para a piscina. E eu dizia, Sara, não vá, pelo amor de Deus, não vá. E eu dizia para ela, sabe? E ela teimava, ia, só que eu ia em encontro dela. Quando eu chegava, ele ia puxando ela para a piscina. Só que não acontecia na hora. E aí, eu vinha com ela e eu ligava para a polícia e a polícia vinha atrás e o pastor matava o Ederlan para não descobrir que ele estava no meio. Aí está aí, não deu tempo, não deu tempo eu salvar a minha filha. Salvei porque avisei, mas ela não deu ouvido. E a sua filha foi vítima dessa quadrilha. Com certeza. É uma quadrilha, infelizmente, que se escondeu em uma igreja, em uma bíblia, infelizmente. Zadok tem uma foto, ele com a bíblia na mão, né? Ontem, ele iria pregar nessa igreja, iria cantar nessa igreja. Na segunda-feira, participou também de um culto na igreja, na gameleira em Itaparica. Quer dizer, após o crime, ele continuou cantando como se nada tivesse acontecido. Você que está acompanhando tem ideia disso? Ele é muito frio, calculista, e estava participando dos cultos como se nada tivesse acontecido. Eu quero ter a oportunidade de conversar com esse bandido. Eu tenho muita coisa a falar, viu, Dona Dolores? Eu estou aqui engasgado com esse caso, com o Ederlan também, que a todo momento, dizendo que não tinha participação, lembra? Entrevistei o Ederlan, ele disse que não tinha participação, que não tinha envolvimento, e confessou o crime. É. Mas ele não falou que ele não falou diante da polícia, não falou? Ele disse, a informação que nós temos, ele afirmou que teve um relacionamento com o Zadok. Ele disse isso agora na última semana no presídio. Já dentro do presídio, ele abriu o coração e falou essa informação que nós temos. Disse que teve um relacionamento com o Zadok. Meu irmão, eu estou com a... Eu fiquei pássima com essa história que você acabou de falar. Meu Deus! e esses Zadok... Você conhece esses Zadok? Nunca na vida. Sabe por que eu não conheço as amizades? Eu não conheço porque eu morava em Fortaleza. De fato, estou dois anos no Maranhão e eu fui uma missão de Deus, que Deus disse que eu ia, mas lá eu não iria ficar. Ia lá, ia fazer a missão de Deus e iria voltar. Então, adiante de tudo isso, eu não sabia das amizades deles aqui, até que eles quiseram que eu viesse aqui, mas eu tinha medo, eu temia. Eu temia porque toda a vida eu via que ele era um monstro, o Ederlan. Eu via que ele era capaz de fazer qualquer coisa, viu? E com essa notícia que eu soube agora, eu não duvido de nada, sabe? Do que ele era capaz, do que ele poderia ser o que ele é, né? Mas eu quero dizer, Zadok, que você não imaginou. Você tem família, você tem irmã, você tem família, você não pensa na sua família de fazer uma maldade dessa? O que você seja, ou se você é, ou deixa de não ser, isso não me diz a respeito, mas o que eu acho é que é sem importância fazer uma coisa dessa, tirar a vida de uma inocente, viu? sendo gay ou não, você deveria não ter cometido um erro desse, viu? Você não sabe como é que está meu coração, você não sabe, um coração partido, mas para você, você é um, você é um, um, um esgoto, você é um esgoto de rato podre, viu? mais do que demônio, porque usar a inocência de uma pessoa, aí fazer o que vocês fizeram, e ainda por trás disso, está cantando nos públicos, aí nos palcos, aí querendo ser o que, rapaz. Agora você vai cantar no inferno, viu? O seu, o seu, o seu público está lá no inferno, é lá que, que eles vão lhe receber, é lá o seu lugar, viu? Que Deus abençoe que você não saia mais daí, nem com vida, para que você pague aí dentro da prisão, para que você não venha fazer outras vítimas, nem você, e nem Ederlan. Nenhum desses indivíduos que fez, justiça, injustiça, com a minha filha, viu? Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus pese a mão sobre vocês. Só isso que eu queria falar, não quero falar mais nada. Eu agradeço, dona Dolores, você que está acompanhando, você pode seguir no site alojuca.com.br, você vai ter novas matérias sobre esse caso. Nós estamos com as equipes espalhadas em Salvador, região metropolitana, Dias d'Ávila, a qualquer momento, o delegado vai falar ao vivo aqui no site Alou Juca, nós temos uma equipe já pronta na delegacia, Gideon também já está preso, nós estamos agora acompanhando dona Dolores tudo ao vivo, o desabafo dessa senhora, dessa guerreira, a mãe de Sara. Então a gente volta daqui a pouco com mais informações, 11 horas em ponto na Bahia, daqui a pouco, Julca volta, você pode acessar alojuca.com.br e acompanhar todas as matérias. Deixa eu te perguntar, 5 ou 10 mil reais a mais por mês faria diferença para você? Saiba que existe como você fazer isso e até bem mais colocando a ferramenta mais poderosa da internet para trabalhar para você. 99% das pessoas não conhecem o passo a passo secreto que já mudou a vida financeira de milhares de pessoas comuns. Existem detalhes ocultos que os falsos gurus nunca vão te contar. Eu fiz uma apresentação de 5 minutos que revela como você pode ter sucesso nessa revolução do mercado de trabalho que está só no comecinho. clique agora no link no comentário fixado para fazer a internet trabalhar para você hoje mesmo. Eu quero imensamente agradecer o carinho e a atenção de todos que me acompanharam até aqui. E caso você se interessou em como ganhar dinheiro na internet através da inteligência artificial lucrativa o link vai ficar no comentário fixado. Um abraço do Aixinho e até o próximo vídeo. Fui! Tchau! 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 Tchau!